Esse daqui, ó, R$17,00 no varejo, R$15,00 no atacado. Põe aí, deixa eu ver se fica bom em você, Denise. Vamos ver como é que fica. A nossa modelo... Olha que lindo esse chapéu, gente. Achei aqui na Mama Biju, muito bem trabalhadinho, ó, com lacinho e tudo. Uma graça! R$35,00 no varejo, R$30,00 no atacado. Ficou bom. Legal, né? Ó, arquinho assim, ó, gente, 3x10, chapéuzinho pequenininho. Tem vários modelinhos, tá vendo, ó? Tem assim também, olha que graça. Bonitinho, não é? Gravatinha, ó. Vários modelinhos, olha como fica bonitinho. Fica legal, né? Essa daqui quanto? Acho que é R$5,00. R$3,00 por R$10,00. R$3,00 por R$10,00 essa daqui. R$3,00 por R$10,00, gente. Baratinho, ó. Chapéuzinho maior um pouquinho. Vamos pegar aqui um médio. Tem esse pequenininho que eu mostrei. Esse daqui? Esse daqui, ó. R$7,00 no varejo, R$5,00 no atacado. Esse é o maior que tem. R$10,00. Olha o tamanho. Esse daqui, ó, R$17,00 no varejo, R$15,00 no atacado. Põe aí, deixa eu ver se fica bom em você, Denise. Põe aí, vamos ver como é que fica. A nossa modelo... Ah, tá bom. Gostei, gostei. Ah, tem assim também, ó, lindezo. Você compra assim um pacotinho, vem 12 prisilinhas de chapéuzinho. Bem legal. R$35,00 no varejo. É o mesmo preço, né? R$35,00 no varejo, R$35,00 no atacado. Porque esse pacotinho já tá em promoção, tá? Além disso, gente, a Mama Biju é uma loja gigantesca de acessórios. Brinco, pulseira, colar masculino, feminino. Ela é enorme. Do outro lado, você vai achar roupa de inverno, tá vendo? Toca, cachecol, poncho, luva. Tudo que você imaginar com preço sensacional. Então, já sabe? Festa Junina é na Mama Biju. Ó, você vai fazer pipoca nessa festa junina. Numa pipoqueira maravilhosa, da Cadence, gente. Esse preço aqui você não encontra em nenhum lugar, ó. R$149,90. R$12,49. R$12,49. Linda, né? E é da Pop Mais. Olha essa vermelha. É a Pop Movie. Ela tem um bico um pouco maior. Bem legal também, ó. Você coloca o milho aqui, coloca aqui dentro, ela esquenta. Já estoura rapidinho, sem óleo, sem nada. R$169,90 à vista ou R$12,14,16. E é saudável pra caramba, gente. Pipoca sem óleo, sem nada. É maravilhosa. Com milho, tá? Chama no WhatsApp, peça a sua. E tem outros modelos esperando por você aqui na Liquida E. Caixa de som incrível pra sua festa junina. Ó como vai ficar animada a sua festa. Uma potência, gente. Sem falar que ela é linda e maravilhosa. Mas sabe um diferencial que ela tem? Ela tem a função karaokê. O que é isso, ó? O cantor tá aí cantando, não tá? O único botão, eu tiro a voz dele, ó. Tirei a voz dele, ó. Acabou. Não é legal? Aí você coloca o microfone e canta em cima. Qualquer música. Ó, voltou a cantar. Tira a voz, tira a voz. Tirei a voz. Demais, não é? Além disso, ó. Você controla o ledzinho dela. Deixa na cor que você quer. Do jeito que você quer. Ela tem várias funções legais. Tem um monte de comando aqui também. Entrada pra microfone. Cartão de memória. É bluetooth. Tem LCD. Ela tem alça e rodinha. Então você leva pra onde você quiser. Uma caixa dessa custa 2 mil reais na Ultronix. Gente, Ultronix que é no térreo do Shopping Galeria Pajé Bras. Prazer em conhecer essa festa junina animada.